eita chegamos aqui no recanto ferma saare seu eduardo já está ali ó deram uma dica para ele arrancar né amor arrancar as luzinhas de natal e vocês estão vendo o vento que tá aqui né gente aqui tá um frio mais um frio um vento e tá querendo dar um solzinho mas tá difícil viu já falei para o eduardo fica muito frio a gente vai pegar e vai embora porque ainda tá aberto ali gente tá muito gelado lá dentro da cabana vocês não tem noção muito mesmo o frio chegou por aí gente quantos graus tá aí porque ontem tava 9 né amor à noite lanca tudo isso aí hein tava uns 9 graus gente que eu postei lá no instagram para quem não me segue no instagram eu vou deixar meu insta passando aqui ver se vocês me seguem por lá para acompanhar a gente as coisas do pedreiro tá aqui ó acho que ele vai deixar aqui nossa amor quase chegando o outro natal e você vai tirar agora né não tá funcionando mais não né e tem esses tijolos ainda ó para a gente tirar será que a gente consegue tirar hoje precisa tirar né amor eu não sei se hoje então precisa ver aonde a gente quer limpar porque ó fica muito feio o visual né da cabana quero tirar umas fotos tudo daqui vai postar para vocês mas fica tão feio o visual fala do artino para quem pergunta é do artina gente do artina foi lá olhar a engenhoca dele porque deu uma bombeada mas não caiu gente olha que vento em como que tá amor a gostei não viu amor não ficou bom bom você deu bastante né mas pelo menos resistiu né eu achei que na gente ia chegar hoje aqui não ia achar nada hein mas deu certo certo eu acho que era fazer com uma telha de plástico mais leve né isso eu assisti um vídeo no youtube é o rapaz fez com uma telha de plástico mas eu achei se a gente colocasse uma telha de plástico aqui por causa do vento também a gente ia ter problema né é deram uma dica também ó de você colocar um cabo de vassoura aqui ó cabo de vassoura é uma escrita que falou que acho que o irmão se não me engano o cunhado fez e colocou deu certo só que o seu tem uns parafuso né será que tem parafusar junto eu não sei se o cabo de vassoura vai entrar dentro desse ah é porque as vezes o dele é mais grosso né mas assim dá pra gente tentar melhorar assim depois é o amor eu vi também gente o cara pois uma lona e depois ele abaixa e tampa a janela inteirinho né amor só que aí esse é daquela daquela de enrolar é só que você tem que descer mais um pouco ó pra aí pra fazer dessa forma então gente não faça porque não deu certo aqui a gente mostra a realidade né amor deu certo só que ó tá envergando né é essa telha aí é aquela casquinha de ouro mas é pesada né ela se tornou pesada por cano de cervecer é o cano é muito frágil pra ela né e aí a gente chegou aqui o vitro tava aberto lá em cima gente tanto que ventólica aquele vitro é duro de abrir né amor pra vocês terem uma noção outra coisa também essa telha ela não tampou tudo sol ainda tá batendo na janela e vai ter que fazer uma mudança lá dentro não vai vai ter que fazer uma mudança é verdade que a gente comprou né a verdade então vamos lá fazer amorzão que hoje trabalhar aqui fora nesse vento não dá não tem que fazer algo interno né gente porque tá muito vento o vento já voltou tinha parado e já voltou ó então o eduardo vai tirar essa marmota daqui né porque a gente deixou o botijão aqui ó ai a gente trouxe o filtro gente ó nosso filtro lindo só que não posso deixar ele perto do fogão tá e pra lá ainda tá batendo sol então eu não sei vou deixar ele por enquanto né até eu resolver outra coisa aqui gente não tá direto no chão não a gente colocou uma tampinha tá vocês ficaram preocupados né ferro não deixa no chão que mancha né enferruja tudo mas o eduardo tinha colocado essa tampinha tá bom não tá no chão não aí que a gente vai fazer como eu falei que ficaria ruim colocar ali e ali gente eu sei lá eu quero muito fazer uma bancadinha assim sabe eu acho muito legal eu acho que se eu pôr a geladeira lá e fazer uma bancada aqui não vai ficar bom igual sabe não sei mas como hoje é a gente até ia comprar já as madeiras para fazer a prateleira aqui ó mas o nosso cartão não virou e a gente já comprou umas madeiras para fazer o pé da cama o próximo vídeo o eduardo vai fazer os pés da cama e que mais a gente comprou a borracha né eduardo e a gente comprou a borracha então gente a gente vai esperar virar o cartão porque não dá para comprar tudo de uma vez né olha a cortina tudo torta aqui ó então a gente vai esperar virar o cartão e aí a gente vai comprar para fazer a bancada enquanto isso eu vou chegar essa geladeira para lá para a gente ver como que vai ficar e para ficar provisoriamente tá bom então o eduardo vai fazer o furo por trás assim ó vai sair vai ficar escondidinho não vai ficar na vista e vai jogar lá para o lado de cima e olha como tá bonitinho né ó ó tô escutando o galo da vizinha eduardo tá escutando tá cantando bora esperar guarda ele tá dando uma que que tá arrumando aí tô tomando aqui o fio da curadeira que pegou ah tá entendi e aí 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 ó já retiramos tudo daqui que o eduardo vai começar a furar ali a gente vai passar a borracha por aqui ó vai ficar bem escondido né Dá uma dozinha, né amor? É, mas vai furar aqui no tijolinho Você é o meu coração, você é o seu coração Eu só quero te amar, eu só quero te, eu só quero te Eu só quero te ser com você, até nós crescemos Você me deixa, ou me deixa, eu quero te dar Eu quero você por mim, eu só quero você cada dia Você set meu mundo on fire Você set my world on fire Eu só quero te, eu só quero te Eu não sei o que é que você faz Eu só quero te, eu só quero te Eu não sei o que é que você faz Eu só quero te amar, eu só quero te Ó, como vocês viram, a gente teve que jogar uma água, gente Porque caiu tanta terra Nossa, o que é isso? Os passarinhos aqui, gente Saiu tanta terra que varrer não adiantou Eu precisaria jogar uma água Agora a gente vai esperar secar E a gente vai dar um jeito nesses tijolos aqui na frente A gente arrumou um cantinho ali Enquanto seca lá, a gente dá uma limpada aqui Ó, o Eduardo tá selecionando ali um pallet bom Porque, gente, os pallets de hoje não é igual antigamente, né, Eduardo? Tudo quebrado É, tudo arregaçado, gente Vou mostrar aqui pra vocês, ó O que deu pra salvar é só esse que ele tá pegando Porque, ó, esse aqui, ó, tudo quebrado, gente, ó Eu até falei pro Eduardo pra usar esses pallets Pra fazer o pé da cama Mas, gente, não tem condições, ó Tudo partido, ó O Eduardo precisou comprar um pontalete Pra gente poder fazer a cama A cama não, né, os pés da cama E a gente resolveu colocar o tijolo aqui, ó Falei pra ele, ó Põe o pallet aqui, ó Nesse canto aqui Não muito encostado no banheiro, né Pra não juntar bicho Então a gente vai fazer o teste aqui Pra ver como que fica Não vai ficar muito na descida, não? Será, Eduardo? Não, né? É, fica bom, hein Dá até pra passar aqui se precisar É E aí, gente A gente não queria trabalhar externo hoje Porque tá ventando Põe a sua blusa, Eduardo Vai ficar nesse vento não, hein Então você fica doente E o sol também, né Que de vez em quando sai um solzinho Mas a gente vai ter que trabalhar Porque tem que esperar secar lá dentro Música 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 Finalizamos, gente Graças a Deus Os tijolinhos estavam bem pesadinhos, tá Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Como que ficou A gente deixa tudo bem organizadinho Vou mostrar aqui pra vocês Ó Ficou bem organizadinho Não está em cima da fossa, viu Porque a fossa começa bem daqui pra cá Assim, mais ou menos Então não está em cima da fossa Ficou bem escondido, né Porque sobrou esse material A gente até vai usar mais pra frente, né Mas tem que deixar arrumadinho Olha que organizadinho que ficou, ó Agora o Eduardo está catando um pouquinho Dos cacos, né Que sobraram E a gente vai pegar também Aquelas Aqueles paletes ali, né E organizar também outro canto Porque a madeira é bem desgastada Está bem Quebradiça Então algumas coisas a gente vai fazer lenha E vai ver se consegue aproveitar alguns ali Olha, gente Como o chão fica limpinho Lavando, né, ó Que brilho, gente Deve pentear o cabelo aqui, ó Agora a gente vai pôr tudo no lugar Eduardo já vai pôr a borracha E... Pôr essas coisas tudo no lugar, né amor Essa bagunça, né Ver se vai dar certo Você comprou um tamanho suficiente Ah, relaxa Então, só que acho que vai sair por trás, né É, por trás, é Então a gente tem que medir certo Você já pensou se por causa de centímetros, não dê? Não, comprei cinco metros Cinco? É Ah, então dá assim É pra dar, né Uhum Tranquilo, né Uhum Estica bem aí Pra não ter problema a gente pegar uma panela E puxar ele, né É Agora vamos pôr, vamos pôr o fogão Uhum Ó Fogão é levinho Ele consegue pôr sozinho A gente só não arrasta, né Porque a gente fica com medo de ririficar o chão Ah, que bom, né Vai dar tudo certo Oxe E tá ventando, gente Ventando, ventando Aí Agora esticar bastante lá atrás Aqui ficou um pouco ruim, ó Porque ele não conseguiu furar muito no canto Por causa do tijolinho Ele furou na massa Agora dá uma encaixadinha bem lá no cantinho Pra não atrapalhar também, né E aqui também nem vai ficar na vista Agora vai pôr atrás agora Esse botijão a gente tira quando a gente vai embora A gente não deixa não, tá, gente Até fazer a casinha, né Por que você deu a pedra Aí logo a gente faz a casinha Olha o vento Olha as mandioquinhas como que tá Pôr as tábuas agora Essas tábuas a gente precisa pintar, né Eduardo Sim Passar um verniz E colocar um plástico Precisa ir no centro Comprar esse plástico Comprar as botinhas Pra pôr nas cadeiras, nas mesas Na mesa, né E nas cadeiras, né Porque cadeira a gente tem mais de uma Mas mesa só aquela pequenininha Mas ainda não deu tempo, gente Calma que um dia Um dia a gente chega lá, né Agora a gente vai mudar a geladeira de lugar, né Vai pôr lá no canto lá por enquanto Que ainda tá pegando sol ali E a gente também não fez a bancada, né Então vamos ver Só vamos ver como vai ficar, né E aí Duro que ela é pesada, né Espera Amor, eu não sei o que é verdade Vem você desse lado Vai Desculpa o piso, não? Não Ai, não grila atrás de você É a pleca ficou boa, né Mas eu sei Eu queria a bancada aqui, sabe É É, dá pra colocar uma dúvida aqui, ó Fora Fora Meu Deus do Armado Entendeu? Ali pelo menos eu colocaria alguma coisa na chileira Aproveitaria a bancada embaixo, né Amor, eu não sei o que é? Amém. 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 Gente, tá escurecendo por aqui já, né, o sol já tá entrando, tá escuro aqui dentro e agora a gente vai pôr, ó, a... como chama? O porta-café. Porta-café que eu ganhei da amiga. Então a gente vai pôr ele no mesmo lugar por enquanto que a gente ainda não arruma um lugar assim exato, que a gente vai mudar ainda a geladeira de lugar, né? Então ele vai ali, ó, no lugarzinho que ele tava. Será que vai atrapalhar abrir a geladeira, amor? Não, não é? E olha como tá organizadinho, né, gente? Olha que coisa mais linda! Tá solzinho ainda, mas ele tá entrando e aqui dentro vai ficando escuro, né? Ó, só encaixar, colocar as xícarinhas no lugar e vai ficar top da galáxia. Ó, vou pegar a minha xícara. Cadê? Tá tudo aqui, ó. E daí a gente deixa tudo arrumadinho, que fica tão bonitinho, né, ó. Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus, não posso quebrar. E a gente toma café, viu, nessas xícarinhas maravilhosas. Ó, minha jarrinha, gente, tá sem flor, porque a produção aí no quintal tá fraco, viu? Então, falei pro Eduardo que a gente precisa comprar, né, mais mudinhas, mais sementes, né? O pires a gente vai pôr aqui. Ah, uma graça, né, ó. Ó. E agora nossas xícarinhas. Aqui, ó. Aí. Ficou legalzinho, ó. Daorinha, né? Ah, ainda faltou pôr minha cafeteira lá em cima, ó. E por enquanto, gente, o filtro vai ficar ali. Eu vou ver se eu arrumo... Deixa eu tirar esse paninho daqui, né? Vou ver se eu arrumo uma bancadinha pra pôr, né, ó. Ficou bem legalzinho, né? Ó. Tudo arrumadinho. Ah, eu dei um tapetinho, eu trouxe, lavei e vou pôr também. Ó, pôr esse tapetinho aqui, passei um paninho. Olha que lindo, gente. Trouxe esse aqui também, ó, pra eu me pôr na geladeira. E eu trouxe dinheiro semana passada, que eu queria comprar um jogo de tapete que tem lá na Rucosa mais linda, pra pôr um no fogão e outro aqui. Só que semana passada eu trouxe o dinheiro e ele não tava, né, amor? Verdade. Agora eu não trouxe, ele tava. Pôr isso aqui pra dentro, né? Aí hoje eu não trouxe dinheiro, gente. Aliás, não sei nem onde eu enfio o dinheiro, viu? E era cem reais. Tomara que você não haja, né, amor? Ah! Hã? Se eu achar, já era, hein? É, então. Eu gosto de pegar quando eu acho nas calças de lavar, mas faz, ó, décadas que eu não acho mais nada nas calças, viu, Eduardo? O negócio tá feio, hein? Vamos lá pegar a cafeteira pra pôr aqui também. E aí, eu uso muito essa cafeteira porque a gente ainda não comprou o coador pra pôr aqui, né? Filtro, né? Pra pôr aqui, ó. Então, por enquanto, vai ficar assim. E a gente vai pôr o tacho também lá, né, ó. Mas lá a gente vai pôr a prateleira ainda, né? Então, a gente vai esperar que a gente quer pôr uma prateleira do outro lado. E vai ficar assim por enquanto. Meus amores, vou dar tchau pra vocês porque vai escurecer daqui a pouco. Vocês não vão nem me enxergar. Olha, cheio de passarinho ali. Gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não saia aqui do nosso canal sem deixar o like, ó. Deixou o like aí? Se inscreve, deixa o seu comentário. E é isso, meus amores. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!